Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Primeiro de tudo, queria agradecer as mensagens melhores que eu recebi, né? Quando eu falei sobre a possibilidade de estar com o Covid. Não fiz o teste, mas de qualquer maneira, depois de dias bem ruinsinhos, muita dupla, enfim, dificuldade pra respirar, estamos de volta. Já estou melhor, pronto, pra fazer vídeos pra vocês. E nessa semana, as grandes ligas voltam a ser disputadas, né? Pelo menos uma delas, que é o Campeonato Alemão, a Bundesliga. E a gente tem a volta do futebol já em outros pontos mais periféricos. Assim, Coreia do Sul, Bela Rússia, enfim. E o que eu venho trazer hoje pra vocês é uma função barra posição ali, um comportamento de um jogador específico alemão, que hoje já é mais espalhado em outros jogadores, que a gente vai falar sobre o Hall Deutton. Eu pesquisei a pronúncia, acho que é parecido com isso. Se tiver algum seguidor que mora na Alemanha, algum inscrito que mora na Alemanha, descendência alemã, pode me ajudar. Que é basicamente, não tem uma tradução específica pro português, mas é o jogador que sabe ler os espaços, sabe usufruir dos espaços, domina os espaços. E os espaços, que eu digo, é os caminhos do campo, o caminho até eu chegar ao gol. E uma das minhas grandes referências do futebol, aquele carinha ali atrás chamado Pepe Guardiola, já falava o seguinte, vale muito mais você ter domínio dos espaços que da bola. E eu vou explicar essa frase pra vocês. Que existem muitos times, existem muitos times que tem o domínio da bola, ainda mais depois da tendência do tiquitaca, que ele trouxe, mas era diferente, de ficar com a bola em zonas mortas, zonas neutras, ficar com a bola sem criatividade, sem saber o que fazer. E acabava empatando os jogos. É uma posse de bola pouco fértil. E quando você domina bem os espaços, você defensivamente bloqueia a entrada dos seus adversários, ou seja, seus adversários não conseguem penetrar na sua zaga, e você tem uma possibilidade de chegar a caminhos mais pertos do gol quando você tá atacando. Então, você precisa entender melhor. Muito mais os espaços do campo, porque simplesmente ficar com a bola era isso que o Guardiola pregava, tanto que o tiquitaca, a posse de bola que ele tinha, era pra conseguir espaços, não era simplesmente pra ter a bola. É, vou conseguir espaços, tocando a bola, abrindo posições, ali mesmo tendo um jogo de posição, existia um deslocamento pra entrada dos jogadores, pra aquele típico gol do Messi, onde ele pega a bola e vai costurando a defesa do Real Madrid, onde provavelmente teria mais 2, 3 camadas de jogadores do Barcelona, numa formação inicial. Então, a utilização dos espaços é algo muito importante. E esse cara aqui, Thomas Miller, que é o Hal Deuter, é o principal jogador dessa função, é um cara que, se você olhar, não é um cara abridoso, não é um cara... não é um supercrack, assim, não tem nenhuma grande característica, mas é um dos principais artilheiros da história da Copa do Mundo, é um jogador que sempre tá entregando altíssimas participações em gol, 20, 19 assistências por temporada, além de um número legal de gols também, é titular de um dos principais clubes do mundo por muitos e muitos e muitos anos. Então, a grande característica do Thomas Miller, ou do Hal Deuter, em específico, é a utilização muito boa dos espaços. O Thomas Miller sabe infiltrar como poucos, sabe entrar em pequenas brechas deixadas pelas defesas e sempre ter uma leitura muito boa das jogadas, sempre se apresenta nas costas de um marcador, tomando a frente de um marcador. E eu acho que existe um jogador no Atlético que pode fazer essa função, pode ter essa característica mais apurada, que ele já demonstra fazer muito bem. E eu falo de Léo Cittadini. O Léo Cittadini chegou no passado, demorou para ganhar espaço, mas os principais momentos, eu vou forçar a memória de vocês, do Léo, foi entrando na área, foi aparecendo como segundo atacante, aproveitando os espaços. Aí eu lembro o gol na final da Copa do Brasil, lembro o gol contra o Bahia, lembro o gol contra o Corinthians, o próprio gol contra o Fortaleza ali dentro da área. Então, o Léo é um cara que lê muito bem os espaços. Assim como o Thomas Miller, não é um jogador que você olha e fala cara, esse cara tem grandes características, mas é um jogador muito inteligente e acompanha uma tendência do futebol mundial. Hoje, existem times que jogam com 5 atrás e atacando com muito pouca gente. Eu falo de times que estão em alta no futebol europeu, como Leipzig e Atalanta. Tem uma linha de 5 atrás, com dois laterais que quando atacam, atacam, são quase pontas, mas quando estão defendendo, fazem uma linha de 5. O que eles fazem? Eles protegem muito bem, bloqueiam esses espaços, bloqueiam as possibilidades de entrada na área e atacam ocupando esses espaços. E esses espaços não precisam ser um ataque com muita gente, com 5, 6, 7 jogadores. Óbvio que a superioridade numérica é positiva em qualquer situação, mas é um ataque, às vezes, com 1, 2, 3 jogadores que sabem usufruir os espaços deixados pela defesa adversária. Então, o futebol alemão é um futebol que é conhecido por ser muito tático, por ser muito estudado. Grandes treinadores saem do futebol alemão. Hoje você tem, por exemplo, o Julian Nagelsmann fazendo um trabalho magnífico no Leipzig e acho que eles podem ensinar um pouco a referência, ensinar referências para a gente, né? E uma delas é do Raul Dautor, que é esse jogador que explora muito bem, que sabe ler muito bem os espaços. Existem jogadores que já fizeram isso no futebol brasileiro, obviamente. Eu lembro do Paulinho, que era um volante artilheiro na época de Corinthians, né? Sempre fazia muitos gols. E o Cittadini pode continuar seguindo essa linha de explorar muito bem os espaços, porque ele não é um jogador que vai fazer grandes lançamentos, como o Bruno Guimarães, não domina o meio campo, mas é um jogador que pode se comportar, às vezes, até como um segundo atacante. Então, o Cittadini, que foi um desejo do São Paulo, e, às vezes, o jogador não te entrega tanto com a bola, mas sem a bola, explorando os espaços, jogando sem a bola, sempre sendo uma opção, ele te dá um leque de opções muito grande. Eu acho que é isso que o Cittadini faz hoje. Muito inspirado com Thomas Miller. Não sei se tem uma ligação direta, mas são dois jogadores que se assemelham. Por não serem grandes craques, não serem tão habilidosos, não serem o perfil do jogador brasileiro, por exemplo, de drible, de um contra um, mas são jogadores que oferecem muitas possibilidades, têm habilidades de leitura de jogos, de leitura de espaço muito grande. Uma característica, uma qualidade muito bem utilizada, tanto no Bayern, que a gente vê um Bayern surgindo na temporada, e muito pelas boas atuações, Thomas Miller, com Gnab, com Lewandowski, mas também no Atlético, onde você tem um jogador no meio campo, com um comportamento diferente, que não precisa criar tanto, mas sim aparecer no momento certo, na hora certa, sempre usando os espaços. Porque acho que cada vez você vai entender mais que, assim como o rugby, que existe ali um comportamento parecido com o futebol, o futebol americano, o futebol também é um jogo de domínio, de espaço. Quando você tem um jogador que sabe ler isso melhor que os outros, você certamente está em vontade. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.